Não só a 470, mas outras várias rodovias aí de Santa Catarina vão ter o movimento alterado e aumentado aí por causa do carnaval. A partir de amanhã muita gente já pega a estrada, né? Sexta-feira já com o movimento ampliado. PRF começou a Operação Carnaval 2024. O Marco Aurélio Júnior tá aqui comigo ao vivo na redação integrada pra falar um pouquinho mais dessa operação da Polícia Rodoviária Federal. Fala, Marquinho. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que assistem o Balanço Geral Blumenau. Essa Operação Carnaval começa já amanhã, né? A partir do primeiro minuto da madrugada, do primeiro minuto dessa sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira, a quarta-feira de cinzas direto. Seis dias de uma fiscalização reforçada da Polícia Rodoviária Federal em todas as rodovias federais aqui no Estado. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, Rodrigo, vai contar com todo o efetivo trabalhando, tanto os agentes que estariam de folga, os agentes que trabalham na parte administrativa e também aqueles que estão na Universidade Corporativa da PRF, lá na cidade de Florianópolis. Vale destacar que esse período, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é um dos mais críticos do ano, principalmente porque une o pessoal que já está de férias, que está aproveitando o litoral, está aproveitando essas regiões onde tem as festividades do Carnaval, já aproveitando as férias desde janeiro, por exemplo, e junta com as pessoas que vão só pra curtir o Carnaval. Então, o fluxo é muito grande. Inclusive, o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santa Catarina, o Adriano Fiamoncini, enviou pra gente algumas orientações pra quem vai pegar a estrada nas BRs aqui no Estado. Os seis dias da Operação Carnaval são um dos períodos mais críticos do ano nas rodovias em Santa Catarina, pois soma o deslocamento de famílias aproveitando a folga, de turistas em direção às praias e de foliões se divertindo nas grandes festas públicas. Os trechos que mais preocupam ficam em Laguna, Grande Florianópolis e Navegantes, na BR-101, São Francisco do Sul, na BR-280 e Joaçaba, na BR-282. O pico do movimento deve ocorrer na tarde do dia 9, sexta-feira, sábado, dia 10 pela manhã, e dias 13 e 14, terça e quarta-feira de cinzas, quando termina o feriadão e começa a volta pra casa. Além de ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, uso do celular e falta do cinto de segurança, um dos principais focos será combater a embriagueza ao volante. Inclusive, né, Rodrigo, vale destacar, por exemplo, aqui no Vale do Itajaí a gente tem a BR-470 com vários pontos que ainda não estão duplicados. E justamente nesses pontos não duplicados, além da fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal também vai restringir o tráfego nesses pontos para aqueles veículos com carga excedente, né, aqueles veículos um pouco maiores que passam aí do permitido pela Polícia Rodoviária Federal. Esses períodos serão nessa sexta-feira, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite, no sábado, das 6 horas da manhã até o meio-dia, na próxima terça-feira, das 4 da tarde até as 10 horas da noite, e também na quarta-feira de cinzas, das 6 horas da manhã até o meio-dia. Portanto, esses veículos com carga excedente não serão permitidos de trafegar nesses locais de pistas simples, ou seja, onde não está duplicada a BR aqui no estado de Santa Catarina.